Bem-vindos, nerds e fãs de jogos. É o seguinte, eu comecei aqui um caçador no Lost Ark Online. Tô aqui com o meu brother Telos, jogava o WoW comigo. O único defeito dele é ser caçador, já que é um homem perfeito. E o que eu tinha falado com vocês no vídeo sobre feiticeiro, que o jogo tem um pouco de pegada anime, olha isso, essa habilidade aqui. Ele joga pistola que atira sozinho no lugar, tá ligado? Coisas de Snipe. O jogo é muito bom, mas tem essa pegada de anime, de fato. Eu não acho que é nenhum problema, é só um estilo mais... Um estilo mais oriental, bobo. É o seu primeiro personagem, né Telos? Exatamente, meu primeiro. Vocês estão usando chapéu? Eu tirei o meu, porque afinal de contas eu não fiz um cabelo todo estiloso pra ficar usando chapéu. Você pode esconder e colocar o seu chapéu, não sei se você viu. Ou seu elmo, no caso. Aperta P, vai no seu personagem e escolhe se você quer. Clica no olhinho. Escolhe se você quer. Olha o ataque básico desse personagem, pra vocês verem se não é muito anime, ó. Ele tá... Duzentos tiros. Enfim, tem... Então, o caçador, ele se especializa depois em... Caçador de demônios, né? Demon Hunter, que o Telos tá muito seduzido por ele. Ele está... É... Perigando ele em direção ao caçador de demônios. Tem o Blaster, que é especialista em explosões e demolição em massa. Ele solta mísseis, tem granadas incendiárias, lança chamas disparadas. E tem o Hawkeye, que é um arqueiro barra ladino. E, dentro da... Da proposta do jogo, foi o que mais me agradou. Então... A gente vai apresentar um pouquinho da classe aqui. Esse é o caçador ainda sem especialização. Mas, assim que a gente chegar no 10, se especializar... Vou gravar um pouquinho sobre as três especializações do caçador. Pra mostrar pra vocês. O que foi que te chamou a atenção no caçador de demônios, Telos? Cara, eu gostei das habilidades, das greffas, da... Aquele tiro pro alto, que ele atira pro alto e depois cai destruindo tudo, assim. Eu achei muito louco. É, no 10 você pode testar a habilidade suprema, você pode testar... Sei lá, das habilidades disponíveis, você tem umas 20 por classe, Você pode testar uma boa quantidade dela. Então, quer dizer que no 10, eu posso... Então, quer dizer que no 10 eu posso, por exemplo, escolher uma, ver se eu gosto... Sim, você testa. E selecionar. Você testa, você pode... Você pode ficar spawnando mob, você pode spawnar boss... Ah, que interessante. E ficar usando as skills, ficar lendo as skills, aí você troca pra outra. Só que uma vez que você escolhe, aí não dá pra trocar mais. Tá bom? Certo. Então, a gente tá aqui no level 4 pra 5. Tão fazendo as missõezinhas. Eu não vou mostrar muito desse gameplay, né? O aspecto aqui é de um velho oeste, barra favela. O começo do caçador tem um pouquinho de... De um cenário futurista, né? De laboratório, um negócio um pouco cyberpunk, vamos dizer. Não é nem um cyberpunk, é um cyber velho oeste. Exatamente. Então nós vamos passar por essa fase de level up. Mas o jogo começa mesmo depois do 10. O level 10 você pega rapidinho, muito rápido. E a partir do 10 é que o jogo é realmente engrossa, aí você vai colocando talento, você vai realmente se acostumando com a sua classe. Agora show de bola esse joguinho. Eu tava usando o Don't Big e agora eu tô usando o Exit Lag como VPN pra jogar. Infelizmente se nós brasileiros quisermos conectar no Lost Ark Online. Só tem servidor russo e alocado por região. Então você tem que se conectar lá através de uma VPN. E o Exit Lag é o que eu estou usando no momento. E todas as informações aí na descrição eu vou fazer o que eu só vou deixar pra vocês. Então espero que vocês gostem. Se quiserem jogar com a gente, eu já criei a guildinha do canal. Vou convidar todos vocês. Eu tô jogando em live. As lives estão sendo de 6 da manhã até meio dia. Um horário novo aí que eu tô testando e tô gostando bastante. Então acompanhem. Vou dar uma cortada agora e a gente vai aparecer level 10 magicamente. Então estamos aqui num lugar chamado Trijan. Que é o fim do mundo. A gente é trazido pra cá por um anjo depois de completar a quest inicial. E ela diz escolha o seu destino. Te apresenta as 3 classes que o seu herói pode se tornar. E a gente começa com o Devil Hunter. Que tem aqui status equilibrados de ataque e range. Tem uma mobilidade média, defesa média e zero suporte. A gente põe teste. O ultimate do Devil Hunter é um ultimate passivo que permite a ele trocar de armas. Então eu tenho as duas pistolas. As quais a gente tava usando até agora. Eu tenho habilidade de giro-pistola, granada. Aquelas que a gente tava usando até agora. Temos uma Shotgun. Tropetinha. E aí temos as unidades em área na frente do que é a cena. Então é o Devil Hunter. E temos também o maravilhoso Sniper Rifle. Então um frisinho de Sniper. Pode atirar. Granada também. Dane em área. Tem as 5 da 3 explosões. Essa eficácia acerta em sequência. Então o Devil Hunter, spawna uns monstros aí. Clica nos Summon Monsters. E divirta-se um pouquinho. E me diz o que você tá achando. Vamos lá. Granada. Dependendo do combate, você tem que trocar, né? Pra 12. Isso. Ou pra Sniper. Então isso aí requer um pouquinho de, né? De treino. Habilidade. Exatamente. Potencialmente. Mas precisa jogar, né? Porque... É o que eles estão falando. Precisa contar pra qual habilidade, qual situação a sua arma é melhor. E ficar trocando. X e Z, X e Z, né? Traz pra cá, traz pra lá. Summonar um bozinho aqui pra gente dar uma olhada. E o arqueiro, não precisa ficar o arqueiro. Vou para o blaster. E aí o blaster é completamente ataque. É dano e range. Não tem nenhuma mobilidade. Tem uma defesa média e um suporte meh. Tá? Vamos ver. A suprema dele é um gouge de firepower. Você tem três níveis de vapor, né? De potência de fogo. E é 10%, 20% e 30% de aumento de dano. Vamos ver aqui as habilidades dele, ó. Tem o que? Summonar um monstro. Míssel. Tiro de congelamento. Gato engan. Tem uma tragadora. Lembrando que essas habilidades são apenas algumas das habilidades que o blaster vai ter durante a vida dele. Você tem uma lista completa aqui. Nem todas estão desbloqueadas. São só as oito habilidades do começo. Bazuca. Um Fzinho que é lançar chamas Godi. Vou lançar chamas Godi. Nossozinho é Godi. Tomi. Porteiro. Tomi. Cara, muito divertido. É, em algumas habilidades você pode se mover, você pode mirar em volta, enfim. Você pode ver o gouge aqui. Né? E eu uso ele. Ele pode gerar uma super correnta. Tem algumas habilidades. Fogo concentrado. Fogo concentrado. Eu dado. Ué. Vamos. Beleza. Caramba. O meu selo. Ah, eu preciso na verdade. Ah, moleque. Segurar. E artilharia. Então essa é a torretinha do blaster. Cara, explosões, mísseis, daniária, detralhadoras. Olha que foda. Gostei. E a classe que eu escolheria seria o Hawkeye. Não tem tanto ataque. O ataque médio, o range médio. Tem mais mobilidade. Uma defesa média. Ela é equilibrada, mas assim... Eu gosto da possibilidade de colocar traps. De ter um petzinho. Você pode colocar um pet águia. Né? O ataque básico dele. E nós temos aqui, vamos ver. Alguns tipos de flechas. O que? Flechas rápidas, o W. É uma flecha que pega... E explode. Ou... O E. Caramba. É uma flecha gila-gila ali. Tipo um... Tsunami Arrow. Arrow Shower. Magigário. Ok. Legal. Legal. Tem o Move and Cut, que é a magia de um dedo. Né? Também é de Pouco a Pouco. É uma classe que mistura... É... Hande e Pouco a Pouco. O hande não é muito grande. Mina Claymore. Uba. Legal. E... Charging Shot é pra você que carrega. Em cima deles. Show de bola. Vamos ver a suprema dele. Que é o... Silver Hawk. Sumone a águia. Caramba. E a águia tá deslacerando dela. Se você aperta o X, ela... Ela pousa... E explode em geral. Se aperta o Z, ela vai batendo. Dois minis. Legal. Gostei dessa... Dessa classe. É. Hawkeye? É. Achei bem interessante. É bem fácil. A gente pode ficar com ela aqui, a águia. Né? A gente pode usar o X pra um ataque poderoso. Ou pode usar o Z. Pra que a águia abate mais vezes. Pessoal. Ela é bem brutalzinha. Tem um vento dela aqui, ó. Mina Claymore. Na cara. Summon Monster. A águia abate acumula várias vezes. Explosiva, né? Paga. Paga do Osh. Cara, que ult. Mas não termina nunca. Nem quando você dá o ult. Aí o dano... Né? Dessegura. Dessegura. Gostei da black classica, né? Eu escolheria um ataque. Sem a menor dúvida. O Demon Hunter é muito trabalho pra fazer o mesmo... Obrigado. Fazer o mesmo que as outras classes fazem. Conseguiu a testar o Demon Hunter aí? Dessegura. Mas eu acho que eu tenho. Muito trabalho pra fazer o mesmo. O dash dele é bem rápido. Muito trabalho. Muito trabalho pra... Acaba não sendo gostoso de jogar, né? Então... Fica mais preocupado ali de acertar as coisas que se divertir, eu acho. A minha escolha enquanto atirador seria... Sempre tento... Halkyrie. O Blaster... Não sei. Não sei. O Blaster tem muito dano. E muito dano em área, né? Eu gostei da Suprema dele. Basicamente ele vira uma turret e começa... Mas... Eu não sei. Também não dá pra ver todas as habilidades, né? Então tem aqui Shadow Arrow. Né? Flecha de sombras. Flecha elétrica. Flecha de fumaça. Enfim. Tem outras habilidades. Mas um gostinho da classe você consegue ver através do Trision. E... A gente consegue ver os gráficos, os personagens. Enfim. É bem divertido ter essa interface pra você dar uma olhadinha, né? Tem aqui até um vídeo de preview. Que carrega pra você um pouquinho. Espero que vocês tenham gostado. Espero que o Telos também tenha se decidido. E aí, Telos? Você vai testar ainda mago? Você tá naquela fase de... Deixa eu testar tudo, né? Ah, eu quero testar exatamente. Espero que vocês do YouTube tenham gostado. Deixa o like, compartilhe, comente o que vocês acharam. Depois eu vou vir pro Trision e fazer também esse teste com o mago. Com o guerreiro, com o fighter. Pra vocês terem um pouquinho mais de noção das habilidades. Do que cada uma faz. Um beijo do Ogre. Até a próxima. E aí